Pensou o Volkswagen em Pindamonhangaba e região? Pensou o Docar, não é, Pedro? Esse é o Erezílio. A sua construção é a Volkswagen aqui em Pindamonhangaba. E pra começar, esse ideia ELX 1.4 2008 completo, de R$ 34,900 por R$ 39,900. Na sequência, esse Golf Sportline 1.6 completo mais teto, 2011, de R$ 53,900 por R$ 49,900. Realmente tá imperdível. O telefone dele é esse do carro, está no seu vídeo. Docar. A sua construção é a Volkswagen aqui em Pindamonhangaba. Vem pra cá.